E então, foi tudo bem lá? Tudo bem. Mulher, nossa filha teve sorte, viu? É gente rica mesmo? Rica? Rica é apelido. Tem uma casa... Olha, cabe esse circo dentro, tá bom? E o banheiro? Eu entrei nele, fiquei até com vergonha de usar. A vida é assim mesmo. Fecha uma porta, mas graças a Deus abre dez. É, o diabo que abriu dez pra ela, pra nós fechou mais uma, hein? Parece que ouvi falar em casamento. Casar, que maravilha! Foi a única coisa boa que inventaram no mundo. É, mas ela não casou até hoje. Já me casei centenas de vezes nas comédias do circo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ainda bem que não aconteceu nada. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.